Que haja tentativa de conclusão do projeto que trata da criação de comissões aqui na Câmara dos Deputados Comissão de Direitos das Mulheres e Comissão dos Direitos dos Idosos Dessa vez, o deputado Raul Jogman vai falar também pela liderança na Casa da Minoria Nesse caso, pela liderança da minoria, Raul Jogman, que é do PPS do Estado de Pernambuco Senhor Presidente, venho a essa tribuna registrar que no dia 27 de abril Hoje, portanto, comemora-se o Dia Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil A data escolhida pela classe remete ao dia 27 de abril de 1893 Momento memorável em que Serzedeiro Correia, então ministro da Fazenda do governo do presidente Floriano Peixoto Deu exemplo de coragem e espírito público ao resistir às ordens presidenciais contra a fiscalização independente Do Tribunal de Contas da União em defesa da moralidade na administração pública Na ocasião, o presidente Floriano Peixoto, inconformado com a decisão do TCU Que considerou ilegal a nomeação de parente do ex-presidente Deodoro da Fonseca Determinou a edição de decretos que retiravam da Corte de Contas a competência para impugnar despesas ilegais Dado o simbolismo do ato e sua importância para o exercício do controle externo de forma autônoma A data comemorativa foi abraçada pela Associação Nacional de Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil A ANTAC e suas afiliadas no TCU e demais tribunais de contas Hoje, esses enfrentamentos que por vezes contrariam interesses políticos e econômicos São realizados pelos auditores de controle externo do Brasil Que integram os 34 tribunais de contas Trata-se de uma classe profissional que tem por missão fiscalizar se os atos dos gestores Foram praticados de acordo com a eficiência, legalidade e economicidade Nas áreas diversas dos orçamentos públicos Saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, meio ambiente, cultura e esporte Enfim, onde há dinheiro público, há de haver um auditor fiscalizando Senhoras e senhores, com competências ampliadas pela Constituição de 1988 Os 34 tribunais de contas não se resumem aos ministros e conselheiros Sendo necessário um quadro próprio de auditores de controle externo de carreira Concursados especificamente para o exercício dessa que é uma atividade exclusiva de Estado Auditor de controle externo é o conhecedor das finanças públicas Que abrange a gestão fiscal e patrimonial É também aquele profissional que domina as normas de licitações e contratos Fiscaliza as grandes obras públicas, os convênios e assim por diante É o especialista em acordo de leniência E defensor da correta aplicação dos mínimos constitucionais de saúde e educação E demais recursos destinados às políticas públicas tão importantes para os brasileiros e brasileiras Todo o orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e de mais 5.500 municípios É fiscalizado por esses profissionais do Estado Mas o auditor não atua apenas nas auditorias de conformidade Para verificar a correta aplicação das leis aprovadas pelas Casas Legislativas O auditor é também um especialista em avaliação da eficiência e do desempenho das políticas públicas Por meio de auditorias operacionais, modalidade de fiscalização prevista na Constituição Cujo caráter é mais pedagógico em que o Tribunal de Contas atua como uma espécie de parceiro do gestor Registro, senhores deputados, que o Brasil se destaca nesse tipo de auditoria Exercendo por meio do TCU a presidência do subcomitê de auditoria operacional De um dos mais importantes organismos internacionais Que congrega entidades de fiscalização superiores de mais de 190 países A INTOSAI, International Organization of Supreme Audit Institutions O momento atual, senhores deputados, não poderia ser mais oportuno Para relembrar a coragem e a atitude republicana de Serzedelo Correia Em defesa da independência do TCU Por isso, celebramos hoje os auditores de controle externo de todo o Brasil Que se dedicam diariamente a acompanhar atos de gestores Para que não impere o patrimonialismo no trato do dinheiro público A tarefa é árdua e precisamos envidar esforços para garantir a autonomia dos Tribunais de Contas E a independência dos auditores para o exercício de suas funções de auditoria Novamente, tal como Floriano Peixoto A Presidente da República, ao editar a medida provisória 703 de 2015 Age contra a autonomia e a independência do Tribunal de Contas da União e demais tribunais Quando interfere na fiscalização dos acordos de leniência Com a independência que este Parlamento conferiu às Cortes de Contas em 1988 Mas se, por outro lado, o Poder Executivo, após um século É reincidente nas investidas clientelistas Por outro, temos instituições republicanas Que honram o ideal de Cezedelo Correia Exercendo suas missões institucionais com independência Pensando na grandeza do Brasil de hoje Cezedelo Correia, em 1983 Se opôs à investida presidencial Preferindo apresentar sua carta de exoneração A ter de compactuar com o atentado contra a independência e a autonomia do TCU Para realizar fiscalizações em defesa da moralidade administrativa Imbuída do mesmo espírito público Nesta segunda-feira, 25 de abril A Procuradora-Geral da República, em exercício Encaminhou ao Supremo Tribunal Federal O parecer de ação direta de inconstitucionalidade Ajuizada pelo PPS, Partido Popular Socialista Contra a medida provisória 703 de 2015 No documento de 39 páginas A Procuradora-Geral defende a autonomia e a independência Não apenas do TCU, mas também deste Congresso Nacional E pede a declaração da inconstitucionalidade integral Da medida provisória da lei liência Ao celebrar o Auditor de Controle Externo do Brasil E promover a valorização da referida classe Quero chamar a atenção para a urgência que este Congresso Nacional Venha a editar um Estatuto Nacional para padronizar O funcionamento do órgão de Auditoria de Controle Externo Incubido das funções de auditoria e fiscalização A cargo dos 34 Tribunais de Contas Que ainda operam segundo padrões muito diferenciados Na Federação Essa padronização do funcionamento e a transparência Na gestão do pessoal dos tribunais São medidas essenciais Para que os gestores tenham a garantia De que suas contas serão auditadas E inspecionadas por auditores de controle externo de carreira Concursados especificamente para essa atividade exclusiva de Estado Sem que haja qualquer tipo de desvio De função de servidores administrativos Servidores cedidos Comissionados e até terceirizados No exercício das atividades de fiscalização Que afetam direitos subjetivos Dos gestores, dos órgãos e entidades jurisdicionadas Desvios desta natureza Comprometem a legitimidade de fiscalizações E acabam por fragilizar a lei Deputado, eu vou deixar a vossa senha se completar Nós não estamos prorrogando nenhum horário Por causa disso, mas você se complete Por gentileza Obrigado, senhor presidente Debido dessa natureza Comprometem a legitimidade das fiscalizações E acabam por fragilizar a lei da ficha limpa Já que mais 60% dos casos de ineligibilidade Dos candidatos Decorrem do julgamento de contas Por esse motivo Por fim, quero parabenizar a NTC A Associação de Auditoria de Controle Externo Tribunal de Contas da União E todas as demais afiliadas da Associação Nacional Pelas importantes ações em prol das prerrogativas profissionais E da identidade nacional dos auditores de controle externo do Brasil Da autonomia e independência dos tribunais de contas Como instituições partidárias Como também não posso deixar de louvar O importante trabalho do auditor do TCU Sobre as pedaladas fiscais As fiscalizações das políticas sociais E de obras públicas Que contribuem sobre a maneira Para a investigação no âmbito da Operação Lava Jato E pela extraordinária participação Das referidas entidades associativas No debate sobre o Acordo de Leniência Muito obrigado